Mostramos ontem aqui o caso do empresário Daniel Carvalho, aquele rapaz de 31 anos de idade que desapareceu e isso após sair de uma igreja em Taguatinga. Vamos voltar nesse assunto com o repórter Tatuzinho. Já coloco o Tatuzinho aqui, porque eu quero saber o que tem de novidade nesse caso. Meu irmão é com você. Muito bom dia, aliás. Oi, Fred. Bom dia para você a todos acompanhando essa grande audiência do nosso Balanço Geral no Quadrado e também no estado de Goiás, na querida região do Itorno. Pois é, Fred. Falando sobre esse empresário, empreiteiro, né? Daniel Carvalho da Silva. Ontem nós trouxemos aqui uma matéria também ao vivo falando das novidades dessa investigação. Ele que desapareceu há poucos dias, cerca de 14 dias, ali na região de Ceilândia. Por quê? Os últimos passos dele dão conta que no dia 26 de outubro, ele tinha ido numa igreja na região de Ceilândia, participar de um culto. E nesse dia específico, ele tinha feito a compra de um lote para construir. Ele que trabalha com empreiteira, construção civil. Mas só que na volta para casa, ele acabou, segundo informações da própria ex-mulher dele, a ex-companheira com quem ele viveu oito anos e estava separado há seis meses, ele disse que tinha envolvido num acidente. Só que depois desse acidente, ele simplesmente acabou mandando alguns áudios, algumas mensagens escritas aí, desconexas, e o que levantou a suspeita pela polícia civil, que começou a investigar, de um possível sequestro. Agora, Fred, trazendo as novidades, nós ontem conversamos de forma exclusiva com a ex-companheira dele, que tem um carinho por ele, um respeito. Inclusive, segundo ela própria, ela trata ele não com carinho, mas com amor, porque ela tem respeito por ele. Ela está ajudando a polícia civil, o pessoal da Corpátria, DRS, a investigar esse caso, para identificar quem são os suspeitos por trás desse sequestro, aonde está o empresário Daniel Carvalho da Silva. Agora, Fred, notícia do momento, notícia da hora. Ontem, você lembra que nós trouxemos aqui no Balanço Geral, até a Nicole falou da prisão de quatro envolvidos, da suspeita de quatro suspeitos, né, envolvidos nessa história. Eu tenho a informação agora, que de momento, o advogado de um dos suspeitos entrou em contato comigo agora, neste momento, há poucos instantes, falando até da possibilidade de falar sobre o caso. Diz que até agora, Fred, a polícia trabalha sobre sigilo absoluto, né? Essa investigação segue sobre sigilo. Mas, o que eu tenho de momento agora, de notícia, é que até agora tem dois envolvidos nessa história, dois suspeitos. Inclusive, há informação de até um preso, existe um mandado de prisão preventiva com relação a um suspeito, que inclusive o advogado está até falando com a gente sobre isso, envolvido de participação no sumiço, no desaparecimento do empresário, do empreiteiro Daniel Carvalho da Silva. Lembrando que ele sumiu com cerca de 130 mil reais, que estava na conta dele, que ele tinha recebido desse lote, que ele acabou comprando, acabou vendendo, 130 mil reais. Ele estava com joias, cordões, pulseiras, relógios, avaliados em 30 mil reais. Também acabou desaparecendo o consumiço dele. A caminhonete avaliada em 150 mil reais. E o detalhe, o mais interessante dessa história, o curioso, que a polícia está investigando. A casa onde ele morava, o pessoal foi lá, fez a mudança, uma verdadeira limpa, ou seja, não tem nenhum móvel, nenhum eletrodoméstico dentro dessa residência. O que levanta ainda mais a suspeita da polícia civil com relação a esse sequestro, que está sendo investigado, passo a passo, a polícia acolhendo depoimentos, ouvindo a ex-companheira dele, ouvindo outras pessoas. E agora essa novidade, de momento, que eu apurei junto aqui com as fontes de duas pessoas presas, duas pessoas envolvidas, que a polícia segue investigando, meu parceiro Fred Linhares. A Tatuzinho, olha só. Eu não sei por que que a polícia também, quando chega na DRS, eles têm que ter todo um cuidado. Mas vamos lá. 150, 130 mil reais. Eu falo que disseram que estava na conta dele. Cara, se eu for na boca do caixa agora, se você, Tatuzinho, for na boca do caixa agora, você não pega do banco 150 mil, 130 mil, na boca do caixa você não pega. Vamos dizer que você consegue pegar esses 130 mil reais. Com quem que ele foi lá? Câmera de segurança tem para tudo quanto é lugar perto de um banco. Com quem que ele foi nesse banco? Isso é se foi um saco, que é a coisa mais difícil do mundo. Vamos lá agora, para uma transferência, para um PIX. Não sei quanto que ele movimentava na conta dele, para saber se esse valor pode ser feito num PIX. O PIX tem aí, cara, o nome. Com o nome você vai no banco, arruma endereço, arruma ficha de tudo quanto é jeito. de uma pessoa que ele fez o PIX. Essa é uma linha de investigação, caso tenha toda essa grana lá. Caso tenha toda essa grana lá. Tenho certeza que se tivesse essa grana lá, a polícia já deve ter ido nessas duas linhas minhas, até porque eu não sou o mais inteligente do mundo, isso é básico. Vamos lá para a linha da caminhonete. Por vezes, nós encontramos caos aqui, que eu digo a polícia, nós, a polícia de Brasília. Encontramos caos aqui, que passou por câmeras de segurança espalhadas na cidade. Inclusive, Taguatinga tem um bocado. Taguatinga tem um bocado. Por onde ele passou ali, não é possível que não tenha uma câmera. Perto da igreja, na rua da igreja, na rua de trás, na rua de cima, na rua de baixo, não é possível que não tenha uma câmera. Taguatinga é uma grande cidade. Grande empresas estão por ali, grandes casas estão por ali. Eu não estou entendendo. A polícia deve ter isso tudo. Espero que tenha isso tudo, até porque eu não vou estar ensinando aqui a polícia a trabalhar. Mas são algumas coisas que a gente mostra para os bandidos, que a polícia vai chegar nesse bandido. Vai chegar nesse bandido. Por hora, se não fosse só as câmeras de segurança que filmaram o carro dele passar, de repente, uma multa que ele tomou nesse meio termo. Estava indo em direção aonde? Estava indo em direção aonde? Porque o que eu tenho, nós todos temos, Brasília tem, é que ele desapareceu da porta de uma igreja, ele teria batido o carro, ou batendo o carro dele, eu vou te falar a real, o que eu acho é que meteram o outro carro no carro dele, bateram no carro dele, e ele desceu para averiguar o que foi que aconteceu, e foi aí que ele foi tomado de assalto ou até de sequestro. Se foi esse o caso mesmo, que ele ligou e falou para a mulher, pô, acabou de bater no meu carro aqui. De repente, é por conta disso, isso já aconteceu em outras cidades, até aqui no nosso Distrito Federal. E até aqui no nosso Distrito Federal. Então, cadê o carro? Cadê esse dinheiro? E as joias, está todo mundo falando, desapareceu com as joias, logo, está com o cara, pô. Está com o cara? Então, é lógico, se ele está desaparecido, a joia também vai estar desaparecida. É fato. Isso aí é fato. Nicole, vem para cá, dê bom dia para todo mundo. São 14 dias já, né, Nicole? Isso, Fred. 14 dias nesse sofrimento, nesse desespero. Nós conversamos com a família logo nos primeiros dias, né, quando a gente tinha e continua tendo esperança de que o Daniel fosse encontrado, mas quando nós, de verdade, entramos nessa história para acompanhar cada detalhe, junto com a família, cada detalhe também das investigações. E tudo ainda é um mistério muito grande, sabe, Fred? Porque se para a gente aqui, a cada dia que passa, aquela angústia, aquela agonia, será que hoje a gente vai dar a notícia que o Daniel Carvalho foi encontrado, voltou para casa? Ontem nós recebemos uma imagem de um outro caso, né, porque a nossa equipe toda se envolve, não tem como. recebemos uma imagem de um outro caso de uma pessoa que estava no hospital e todo mundo, ah, será que é o Daniel? Será que agora que ele vai voltar para casa? Será que ele está bem? Mas, infelizmente, não era o Daniel Carvalho. Então, não temos notícia. A polícia, é claro, né, a polícia civil que está investigando o caso também não fica soltando muitas informações, até porque isso pode, sim, atrapalhar a investigação, mas está trabalhando. Está trabalhando ali atrás de cada pista que possa levar até o Daniel Carvalho e acabar o fim desse sofrimento da família. Aí você imagina, a pessoa sai de casa, né, o empresário, para ir a uma igreja, para quem não acompanhou a história lá, desde o início, o Daniel, ele que é empresário, ele tinha vendido um imóvel, recebido um valor aí entre 100 e 150 mil reais. Ele teria ido, segundo a família, até essa igreja para agradecer, é um local que ele frequentava, e aí não voltou mais para casa, não deu mais notícia. Logo nas primeiras horas, a companheira ou ex-companheira que eles estavam há algum tempo separados, aí ele começou a ligar e a mandar mensagens porque ele não era de fazer isso. E aí horas depois, ele mandou um áudio, em algum desses contatos, ela falou, manda um áudio para eu poder me acalmar, mandou um áudio para ela dizendo que estava resolvendo um problema e que tudo iria ficar bem. Só que nesse tudo vai ficar bem, o Daniel sumiu, não mandou mais áudio, não mandou mais mensagem, somente mensagem por texto, e aí a família já começou, já teve a certeza de que ele foi sequestrado, teria sido sequestrado. E até agora são 14 dias sem resposta, Fred Linhares. A gente espera ter essa resposta em breve aí da polícia para que a família possa ficar mais tranquila, né? Tem muitos outros detalhes nesse caso. Obrigado, querida. Valeu, Tatuzinho também, cara. Muito obrigado aí. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais desse caso. Valeu mesmo, viu?